Chavalé, o lume a chamar Noite quente, coração que clama Nas estrelas leis o meu lugar Cigano livre e pronto para dançar Na vai o verdão, pela estrada Vida de rua, saste e bem guardada Ao som do violino, o sangue aquece Cigano nunca esquece o que merece Na roda fogo e paixão Família junta, bate o coração Na bistelha e amar e vida Fogo que dança, alma que brilha O delquerão, amar e família Dança, chavalé, rang andar o rol Nas feiras na praça a vida corre Mas cigano nunca se socorre Tu decisão, andaí-lo Cigano caminha com fé e calor Ao som do carrão, sinto o vento No fogo aceso, guardo o momento Rodamos no lume, o véu nos guia Nas noites quentes, nasce a alegria O bar, o caios, o sol se amar o hilo Por onde vamos deixamos canção Cigano, cigarro livre, é tradição Na bistelha e amar e vida Fogo que dança, alma que brilha O delquerão, amar e família Dança, chavalé, ao andar o rol Chavalé, a roda não para Canta o vento, a alma dispara Lá vai o lume, lá vai a paixão Cigano é força, é emoção